Eu não acredito, nós estamos de volta! Olha, nossa vez! A direção renovou o nosso contrato, moleque! Parabéns, hein? Você, como diria Zagallo, vocês vão ter que me engolher! Eu e Aguinaldo estamos de volta, mais um Indaiatuba Podcast! Salve, salve pessoal, um grande abraço, é muito bom estar de volta, ainda mais, claro, sempre na companhia desse amigo aqui, Becari. Muito obrigado, Becari, por me aturar aí nessa volta também. Vamos que essa nossa segunda parte está com tudo, várias entrevistas. Se você não segue o nosso Instagram, já aproveita para seguir, arroba TV7 em Indaiatuba, acessa o nosso canal do YouTube e acompanhe todas as nossas entrevistas, porque estão imperdíveis, fechou? É um prazer tê-los aqui conosco, muito obrigado pela paciência, e eu prometo que essa temporada a gente vai fazer com muito mais afim, com muito mais prazer, né, Aguinaldo? E, para não perder o nosso costume, você sabia, Aguinaldo? Olha só, hein? Você sabia que nós, seres humanos, e as bananas, nós dividimos cerca de 50% do nosso DNA? É mesmo? 50% banana, 50%... Exatamente, cara! Você já viu um negócio desse? Não, eu nem imagino. Nós dividimos cerca de 50% do nosso DNA com as bananas, cara, ou seja, nós somos metade humanos e metade bananas. Ou seja, somos bananas. Por isso que minha mulher, quando fala assim para mim, você é um banana mesmo, lá, aí eu tenho que concordar. Eu entendo, eu entendo bem, Arantel. Aguinaldo, sempre um prazer estar com você aqui, vamos parar de falar besteira, porque hoje o nosso assunto, cara, está incrível. É, com uma moradora de Indaiatubim, uma moradora já de longa data da nossa cidade, e que ela tem o seu nome, né? Diria que no mundo inteiro, como uma das maiores escritoras do nosso mundo. É, fato que a fez chegar, inclusive, em bestsellers, inclusive na Netflix. Que isso, hein? Que prazer, então, estar aqui com essa pessoa maravilhosa, por favor. Ó, hoje nós estamos recebendo ela, a Sui Hecker, não é isso, Sui? Isso. Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Indaiatuba Podcast, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, e vai ser bem bacana poder falar um pouquinho dessa carreira, um pouquinho de morar aqui em Indaiatuba, o sossego, a tranquilidade, pra poder escrever, é bem bacana. Eu costumo dizer que em Indaiatuba tem essa magia, né? De ser uma cidade sossegada, uma cidade tranquila, e proporcionar isso pra estar escrevendo, enfim. Muito bom. Bom, pra ter essa referência de Indaiatuba, como você já começou por aqui, Sui, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A Sui veio de onde pra Indaiatuba? A Sui é de São Bernardo. São Bernardo. E aí, em 2003, acho que é isso, meu marido montou uma franquia aqui na cidade, e viemos conhecer a cidade, nos apaixonamos, e aqui ficamos, e aqui não queremos sair nunca mais. Que legal, bacana. E conta um pouco dessa história, Sui, da sua história. Você é autora de um dos best-sellers aí, que inclusive virou filme do Netflix, pra você que não sabe do que eu tô falando, O Lado Bom de Ser Traída, que está disponível no catálogo do Netflix, é de autoria dessa moça que está aqui conosco, dessa grande escritora que, inclusive, emplacou esse best-seller, O Lado Bom de Ser Traída, como o livro da língua não inglesa mais lido no mundo, né? Isso, em 2023, né? Em 2023. Em 2023. E conta pra gente como é que foi essa criação, Lado Bom de Ser Traída. Conta pra gente também um pouco mais sobre como é ser uma escritura famosa e renomada. Bom, eu, a vida inteira, li muito. Eu acho que isso é importante, né? E estudei muito. Então, em 2003, eu fazia parte de vários grupos de leitura, que migrou do Orkut pro Facebook. E quando migrou pro Facebook, porque, assim, você, às vezes, até quer escrever, só que você não sabe como publicar esse livro, como fazer, o que você tem que fazer. Você vai escrevendo página em página, você vai anotando no caderno. Então, você fica com muito, porque, assim, tem uma frase que não é minha, mas eu acho importante falar, porque todos nós somos autores das nossas histórias. A diferença é que algumas pessoas colocam no papel e outras guardam na memória, né? Então, essa frase não é minha, mas eu acho que ela é muito pertinente. E eu sempre amei ler romances. Então, em 2003, quando eu conheci uma plataforma chamada Watchpad, lá eu vi que existia a possibilidade de ir postando capítulos de histórias. Então, eu me aventurei de estar escrevendo no Watchpad junto com uma amiga, no começo. Depois, segui a carreira solo. Só que o título, O Lado Bom de Ser Traída, ele, desde o início, foi um título muito... que chamava muita atenção. É, porque a primeira pergunta é essa. Existe um lado bom em ser traída? Então, eu comecei com as pessoas objetando sobre isso, né? Todo mundo tinha alguns agravantes, porque em 2012, as pessoas não tinham o hábito de ler romance de autores nacionais. Existe um preconceito. Aliás, existe um preconceito até hoje em tudo que é produzido no nosso país, né? As pessoas dão muito mais valor. Se você perguntar, sei, com uma pesquisa, as pessoas vão falar muito mais livros estrangeiros do que livros nacionais, né? Vão assistir muito mais filmes internacionais do que nacionais. Porque o nosso produto nunca é um produto que eles vão dar o valor devido. E isso não é só na literatura. Isso é em tudo, né? Vamos colocar qual a Olimpíadas, que teve agora, que passou há pouco tempo, né? No meio do ano. É, no meio do ano, que a primeira coisa que foi dita é que, sobre a roupa, só se falava sobre o uniforme. Então, a gente pensa assim, não se falavam dos atletas. As pessoas mal sabiam quem eram os atletas, né? Elas sabiam qual era a saia, quem era o patrocinador, quem tinha feito, que era o que falavam. E já passando toda a força negativa para os atletas que estavam indo, que, assim, já estavam indo com aquele negócio, não de força, mas falarem do uniforme. Então, assim, eu acho que, tanto na literatura, em qualquer coisa, né? No Brasil. Então, quando eu comecei a escrever, tinha esse problema do nome. O problema do nome, que as pessoas não me entendiam e faziam gracinhas nas redes sociais, porque eu comecei no virtual. Então, eu acho que eu me preparei muito. O lado bom do ser trader foi ótimo para mim, em todos os sentidos. Em ser recorde de um monte de coisa, de leitura, de ganhar, de ser o mais lido, na época, na plataforma do Wattpad, tendo seis milhões de leituras. Caramba! E por eu aprender, assim, a lidar com tudo, né? E ali, quando eu comecei a escrever, eu entendi uma coisa. Como eu abordo um tema bem forte, que é sobre a anencefalia e sobre o aborto, dentro da história, ali eu aprendi que o autor, para escrever qualquer tipo de livro, tem que ter muita propriedade e ser muito neutro sobre os temas que ele aborda, em respeitar a opinião de quem vai ler e ela ter a opinião que ela quer ter. Então, assim, foi muito bacana. O lado bom de ser traído, já foi um, como eu posso dizer, já me jogaram no meio da folia, dos transtornos, dos problemas e falaram assim, se vira. Então, foi assim. O lado bom de ser traído, foi o primeiro trabalho seu, na verdade, escrito. Escrito, primeiro, é. Ah, isso, mas já fazem tempo, já faz tempo. É, 2012. 2012. Ah, tá, já vão aí para uns 10, mais de 10 anos. É, é, hoje eu tenho 25. Muito. 25 publicações. Isso. Caramba. Não, 23. É, 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 25, né? Caramba, olha. Bom, essa obra aí que você está descrevendo, inclusive, está aqui, né? Para o pessoal depois aí, eu não sei como é que está aí, fechando aí a... Fé. Ó. Aí, 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 aí. Fechou, fechou. O pessoal aí, ó, pode encontrar, né? E está disponível, né? Todas as versões. Todas as versões. E-book, físico, audiobook e o filme. Ótimo, maravilha, maravilha. Bom, esse tema, esse tema é um tema bem provocativo, vou chamar assim, né? O lado bom de ser traído. No primeiro momento parece que é uma coisa assim, peraí gente, não tem lado bom de ser traído. Mas pelo que eu vi aí alguma coisa, né? Dei uma lida um pouquinho aí por cima. Ela retrata, na verdade, um lado das pessoas se descobrirem. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tirando um pouquinho esse estigma do lado bom de ser traído. Vamos lá. Vamos falar de uma ferida, né? Quando ele é aberta, essa ferida, se a gente ficar cutucando essa ferida, ela não vai cicatrizar nunca, ela vai ficar ali, doendo, inflamando, te incomodando. Quando você sofre aquela dor, mas você deixa com que ela cicatrise, essa cicatriz vai estar com você sempre. Ela vai estar na sua vida, mas ela vai deixar de te incomodar. Você vai conviver com uma cicatriz, mas ela não vai te incomodar, né? Ela está ali, a gente sabe. E o lado bom de ser traído é isso, né? É você descobrir a traição e dar a volta por cima, né? Porque às vezes você passa com uma pessoa, não só conjugal, porque embora comece ela sendo traída pelo noivo, no livro existem vários tipos de traições. O filme abordou mais a parte que ela é traída, e que também tem, não posso dar spoiler, não posso dar spoiler, mas muita gente assistiu, também tem outro tipo de traição, né? É que, assim, é uma história de 700 páginas contadas em uma hora e meia. Então, o filme sempre é um resumo, assim, a forma como o produtor contou essa... O cineasta, né? O roteirista contou a história, né? Porque, assim, não adianta que as pessoas falam assim, ah, mas o filme não é 100%... Nunca vai ser, porque sempre quem vai estar contando no audiovisual é o diretor e o roteirista, não o autor da história. Ele é baseado ali. Então, se você vê, aconteceu aquilo. De outra forma, em outros momentos, algumas coisas mais acontecem. Então, o livro fala sobre vários tipos de traições, de amizade, da própria vida que leva o outro embora, alguém que a gente ama muito embora e a forma como a gente tem que encarar cada traição e seguir. Então, esse é o lado bom, a gente saber que daquilo a gente vai estar dando a volta por cima. Antigamente, existe... Eu vou falar sobre a mulher. No entanto, necessariamente não é sobre a mulher. No caso, é a história, tá? Porque eu acho que a traição é traição para ambos os lados. Não tem isso, a mulher... Mas, antigamente, eu acho que é engraçado como conta a história, porque quando alguém queria falar que alguém estava traindo, principalmente porque o amante, a amante, ou o amante, quando ele se apaixona pela pessoa, ele vai fazer de tudo. Ele quer ser notado, é isso? Não, ele vai fazer de tudo para que a pessoa que está junto descubra. Eu entendi, eu entendi. Ele vai dar um jeito, ele vai ser sempre a vítima, porque não foi a partir dele, mas ele deu esse jeito de acontecer. Então, antigamente, se mandava cartinha para a esposa, olha o seu marido, antigamente. Depois, com a época do telefone, se ligava com o trote, olha o seu marido, né? E hoje em dia, a rede social, que hoje em dia é impossível quase... A pessoa tem que ser muito inteligente. O homem é burro, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela trai, assim, de uma forma mais inteligente, né? Embora a mulher se envolva mais e acabe com o casamento mais rápido. Porque a mulher se envolve realmente sentimental, né? O homem não, é o homem, é a parte carnal, né? Mais extinto. Mais extinto, mais, né? Então, tem tudo isso, então... Mas, no caso do lado bom de Certeida, que é o que eu falo, a mensagem do livro, porque se aceitava mais as nossas avós, as nossas mães, a minha mãe não aceitou. Essa história, assim, tem um quesinho da minha mãe. Ah, isso que eu ia perguntar para você. Se tem algo aí que você se espelhou, talvez pelo menos uma parte disso. É, a minha mãe foi enganada pelo meu pai durante sete anos. Eu não baseei na minha mãe, tá? Porque um jornal colocou que eu baseei na história da minha mãe para escrever. Não, não foi nada disso. Mas, assim, a gente aprende, né? Tiveram vários casos, né? Mas o que eu posso dizer é assim, minha mãe descobriu a traição do meu pai, ela não deu a oportunidade dele contar. Ela colocou todas as coisas dele na garagem, não deixando ele nem entrar em casa e só foi falar com ele no dia da audiência. Ela fez isso. Decisão. Decisão total. Então, assim, eu acho que quando a gente dá o nosso melhor à outra pessoa, e essa outra pessoa, ela não sabe receber... O nosso melhor? O nosso melhor. Então, não tem porquê você continuar dando o seu melhor, né? E perdoar, assim, é como eu falei, quando o vaso quebra, também é muito difícil, porque a pessoa que perdoa, ela perdoa, mas ela vai morrendo por dentro. Porque ela vai viver a vida inteira na insegurança, achando que a outra pessoa fez... É possível fazer, mas o porquê aquela outra pessoa enganou. Entende? Assim, então isso conta muito a história, porque a traição fala muito sobre isso, né? A gente pode, por amor, até aceitar, voltar, aceitar o perdão, mas a gente nunca mais vai viver em paz. E eu acho que não tem nada no mundo melhor do que viver em paz, né? Eu diria que, assim, é cada caso um caso, né? Eu acho que cada situação é bem específica nesse sentido. Mas a confiança, ela ganha, se perde apenas uma vez, né? Essa é a minha opinião, né? Não, assim, claro que cada caso é o caso, mas o que eu digo, assim, que mesmo você... O ser humano, ele perdoa, ele é capaz de perdoar, claro. Mas trabalhar com a insegurança, né? Não é questão só da confiança, porque você pode voltar a confiar na outra pessoa, mas sempre lá dentro você vai querer entender o porquê que essa pessoa fez aquilo. Fez aquilo, né? Não adianta, é uma realidade, né? Su, voltando um pouco para o assunto da literatura, né? Com as suas obras, como que foi o contato da Netflix para poder produzir esse filme, né? Você já tinha lançado o livro e, de repente, o seu telefone toca, fala, ô, alô, aqui é da Netflix. E eles se encontraram, né? Não, não foi assim. Como é que foi esse processo? Você ficou insegura? Falou, será que meu livro, que já está indo super bem, vai bem para as telas? Porque existe uma nítida diferença, né? Sim, sim. Você mesma comentou, né? Porque o livro tem 700 páginas e a obra no cinema tem, aliás, na Netflix tem uma hora e meia. Então, assim, é o resumo do resumo, eu diria. Você ficou apreensiva? Como é que foi esse contato? Como é que conta para a gente? Então, é... O autor, quando vende uma obra, ele vende para uma produtora. Ah, ok. É como a editora. Você vai publicar um livro, você publica com a editora. Quem vai vender é a produtora. Claro que quando chega o contrato, né? A gente bate a insegurança. Mas eu acho que é uma questão... Eu ainda hoje, acho que eu não acordei ainda desse sonho, né? É difícil, assim, não cai a ficha. Eu não gosto de deslumbramento. Então, é difícil cair a ficha, demorar. Eu sei que hoje tem o meu filme, sei das conquistas dele, mas veio pela produtora e quando eles falaram sua, a Netflix vai fazer o lado bom de ser traída. Foi uma coisa incrível, porque eu sei que o contrato são 10 anos e tem toda a série, né? Porque são nove livros, então... Nove livros que fazem parte dessa sequência. Nove livros? Nove livros. É uma série de séries. É porque, assim, não que você precisa ler o lado bom de ser traída para ler os outros livros. Eles são independentes contra a história de outros personagens. Mas todos os personagens saem do lado bom de ser traída, entendeu? Você fala dos mesmos personagens do primeiro livro? Não. E os outros, você fez ou não? Outros personagens, outros tipos de histórias, outras temáticas. Muito bem. Cada livro aborda uma temática. E outros filmes serão produzidos de outras histórias do lado bom de ser traída? É, então... Eu não sei como que é esse planejamento deles, né? Eu tenho um contrato aí... Como você diz, 10 anos. 10 anos, é. Então, eu não sei como que vai ser planejado, porque eles têm um tempo, né? De maturação. Porque, assim, se lançar um filme, lançar um livro, não é assim... Ah, um por ano. Né? Que é diferente um pouco de série. Então, tem todo um estudo. Se vendeu, se foi legal, né? É, assim... Pelo sucesso, amém. Até aproveitando, então, falando um pouco dessa parte que você disse que você criou um material. Sim. Só que, para ele chegar na Netflix, por exemplo, vocês trabalharam, pelo que eu estou entendendo aqui, em seis mãos. Ou seja, você, a pessoa que vai preparar o roteiro, né? Sim. E o diretor que faz exatamente... É, essa... Então, em seis mãos. Essa transformação, para uma hora e meia, mais ou menos, como disse aqui o Beccari, para a Netflix, mudou muito a sua versão sobre o assunto? Ou não? Eles mantiveram essa fidelidade do assunto? Então, é... Eu tive a oportunidade, de quando estava fazendo o roteiro, de poder ler a Escaleta. Então, tinha situações dentro do livro que eu pude... Da história ali, do roteiro do filme, tinham situações que falaram, olha, eu acho que isso pode ficar bom para o audiovisual, mas para a literatura que vem a somar, porque a diferença de quando você produz uma obra literária, tem um público que vai querer isso. Então, é uma combinação de público, né? Então, eu acho que esse sucesso do Lado Bom de Ser Traída, porque já se lançou outro dos filmes na Netflix, que foi um sucesso, mas não ficou em primeiro lugar, né? Então, assim, eu acho que teve uma combinação de públicos. O público da literatura quis muito assistir, porque era de uma obra literária. Então, assim, eu pude estar falando alguma coisinha ali, olha isso e aquilo. Mas é fiel à história, no sentido de contar da forma do roteirista. Porque, como eu falei, no Lado Bom de Ser Traída, acontece aquilo. Ela é traída pelo ex-noivo, conhece um juiz. Só que esse juiz, no livro, ele é pai de uma criança com anencefalia. Ele é pai solo, ele cuida da criança sozinho. Então, ele tem um outro tipo de situação, que geralmente a gente vê em mãe sola, não muito pai sola. Então, tem essa história dele, que contou mais pro lado da história mesmo dela, da Bárbara. O filme foi feito pra mulher, né? Tanto que cenas, tudo, foi muito envolvido pra mulher, contando a história da mulher. Então, o Marco, o personagem também, ele é presente na história, mas ele dá essa voz mais pra Bárbara na história. Esse empoderamento da mulher, é isso? É, exatamente. O Sui, toda escritora sonha em ter uma obra sua publicada e vendida super bem. Mas você tem percebido que as escritoras atualmente, elas estão produzindo mais obras com esse objetivo de parar no audiovisual? Ou você acha que quem escreve livro, escreve pra vender livro e não pra fazer filme? Eu acho que hoje tem vários públicos. Há 12 anos atrás, parece que assim, você fala assim, a literatura sempre existiu. Só que assim, a literatura tinha, mas era considerado, quem não era da alta literatura, né? Que existe essas coisas do elitismo, não tinha oportunidades. Hoje não, é diferente. Com a chegada da Amazon no Brasil, proporcionou uma outra realidade literária. Porque hoje as pessoas têm o livro virtual, o Kindle, ou baixa pelo celular, e elas podem ler o que elas querem, né? Então, hoje se publica, só pra vocês terem uma ideia, uma média de 20, 30 livros na Amazon de romance por dia, assim. É uma coisa absurda. E todo mundo tá escrevendo. Hoje eu falo, minhas leitoras todas estão virando escritoras. É muita gente. E eu acho muito bacana isso, né? Então, as pessoas não... Todo mundo quer uma editora. Quer o sonho de estar numa editora. Eu publiquei meu primeiro livro com a HarperCollins, que é a segunda maior editora do mundo. E eles nunca tinham publicado nenhuma autora brasileira de romance erótico. Nunca. Só internacional. E eu fiquei quatro meses num comitê de jogador, eles fazendo todo o trabalho de pesquisa sobre o meu nome. E eu falo que posicionamento, o nosso posicionamento em rede social é muito importante, né? Porque desde que eu comecei a escrever, como eu falei, eu aprendi muito o lado bom de ser traída. O leitor, quando procura a página de um escritor, eu sempre dou esse conselho pra todo escritor, sabe? Ele procura pra entretenimento. Não por questões políticas ou religiosas, né? A gente pode até ter na nossa página pessoal, desligado, que a gente não tem seguidor. Enfim, pode conversar com um amigo. Mas na rede social de um escritor, o leitor está procurando... Sim, não é um escritor de política ou religião, enfim, né? De ficção. Ele está procurando entretenimento. sair um pouco fora da realidade, sabe? Sair de tudo que ele está passando. E eu acho que isso foi bacana, sabe? Então, publicar hoje... Todo escritor quer uma grande editora, porque a gente chega numa livraria, a gente vê o livro ali, né? Então, é muito incrível. Mas a Amazon proporciona a mesma coisa, só que é digital. Ô, Sui, até pra entender um pouquinho a rotina de uma pessoa que escreve como você. Claro que você não parou exatamente só nesse livro. Você, como disse, há 23, 25 livros aí já escritos, né? Como é que é a rotina? A sua rotina. Você tem mania, por exemplo, de acordar de madrugada, por exemplo, e falar, opa, peraí, surgiu alguma coisa, eu estou ali escrevendo. Sim, sim. Ou acorda, ou vê alguma coisa, um movimento, opa, esse sinal aí, eu vou anotar aqui alguma coisa. Tem isso? Tem. Quando eu termino um livro, eu tiro um ou dois meses pra refrescar a mente, sabe? Porque os personagens estão muito presentes. Muito vivos na memória. Muito vivos na memória. E pra você não dar a mesma voz que você deu na outra história, então eu dou esse tempo de limpar. E tudo inspira. Tudo é inspiração, sabe? O que você lê, o que você... Quando você vai escrever uma história, é claro que você pesquisa muito, mas no sentido de inspiração, tudo inspira. Eu vou jantar fora, eu sou curiosa, eu fico olhando o que os outros casais, como estão se comportando, o que será que eles estão conversando. Não, assim, eu não me meto na vida de ninguém, não moro... Tanto que, assim, eu moro num condomínio, eu vejo meus vizinhos de vez em nunca, porque eu escrevo, né? Então fico muito dentro de casa, assim, ou viajo, alguma coisa assim. Então, eu pouco vejo meus vizinhos, né? Então, eu falo que a literatura, ela te deixa num mundinho à parte, sabe? num mundinho só seu. Tudo vira história. Tudo. E eu tô rindo, eu tava rindo, a semana passada, porque eu escrevi um romance que fala sobre uma advogada que sai do Brasil e que vai trabalhar na Itália. Ela é filha de investigadores de polícia, só que ela resolve ser criminalista. Então, pra não bater de frente que a mãe passa, vira delegada e o pai secretário de segurança de São Paulo, ela resolve ir pra Itália, trabalhar na Itália. E... como advogada criminalista penal internacional. Ela vai se especializar lá. E aí, eu tava rindo, por quê? É... Aí, tem todo um romance da história, né? Então, ela tem um problema lá na Itália com o chefe dela e volta pro Brasil. E quando ela faz esse... Porque pra Itália, o advogado não sai daqui do Brasil e já vai trabalhar na Itália. Tem que fazer uma espécie de um revalida lá, né? Exatamente. Três anos. Então, três anos ele vai trabalhar como um consultor. Tipo, ele vai fazer tudo, só que quem vai realmente ali assinar o documento e representar o cliente é o advogado, né? Então, ela quando volta pro Brasil, assim, ela quer muito voltar a trabalhar, né? Assim, ela quer muito continuar na área penal internacional. E aí, ela vai numa... Ela é uma voluntária de ir no hospital com os pais fazer a animação das crianças. E conhece uma menininha, enfim. E esse processo, a menina pede pra ela prometer ajudar o pai dela que foi preso. E ela, tipo, a menina tá em estádio muito avançado da doença e ela promete, ah, tudo bem, vou. Bom, quando ela vai ver, é um traficante, um mafioso italiano, é... que se entregou justamente porque a máfia, ele delatou a máfia e se escondeu no Brasil. E eu tava rindo a semana passada porque a história, parece que eu vi a semana passada, quer dizer, dias passados, né, assim, saindo matéria toda hora de um delator que acaba de ser extraditado pra Itália. E a história é muito... Eu falei, olha, não coloco nomes, não tem nada a ver, não parece. Então, assim, justamente quando a gente escreve, a gente se inspira, mas a gente estuda no que é verecível, né? Assim, claro, tem a ficção, a gente pode criar o que a gente quer, mas é engraçado quando acontece essas coisas. Parece até que tá pintando já uma nova pra Netflix. Não, eu tô adorando, eu queria saber o fim dessa história. Depois ela conta pra você. Eu vou ser obrigada a comprar. Não, inclusive, eu já vendi pro audiovisual. Aí, tá vendo? Terminando a história. Olha, então vai ter novidades aí mais pra frente. mais pra frente, vamos. Eu queria saber, na verdade, assim, porque é um ramo que ele é, talvez é pouco explorado hoje em dia, né? Entre a juventude. A gente não conversa muito com crianças e adolescentes que falam, ah, eu quero ser escritor, quero ser escritora. A moda hoje é querer ser youtuber, ser influência, ah, eu quero ser influenciador digital. Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta que, embora ela não seja delicada, ela serve como uma pergunta de incentivo. Dá dinheiro viver de literatura no Brasil? no objetivo de incentivar os jovens a buscarem por essa área profissionalmente também? Sim. É como eu falei, tudo se ganha pela internet. A literatura, ela dá dinheiro, sim. Basta a pessoa escrever, divulgar. Qualquer produto que você for trabalhar, o importante é divulgar, né? E não ter vergonha, porque quando a gente fabrica um produto, a gente é um vendedor. A gente já vende imagem o tempo todo. Então, é muito fácil. Os jovens hoje são muito mais antenados. As autoras que estão surgindo hoje, novas, elas estão ganhando dez vezes mais do que eu ganho. Porque elas têm TikTok, elas interagem com TikTok, colocam cote, elas têm as redes sociais, só que elas têm um dinamismo do que o público dela já está querendo, sabe? Então, assim, ganha-se muito dinheiro. Eu acho que, para criança, eu acho que as escolas deveriam levar autores nas escolas para ele falar como que é, como que é sentar, escrever ou, tipo assim, fazer um trabalho bacana de eles montarem um livro. Teve, muito tempo atrás, como eu falei, meu filho estudou pela escola da prefeitura até o quarto ano e ele participou de um livro da cidade de Indaiatuba, ele tem um continho dele lá no livro da cidade de Indaiatuba que teve um concurso e ele tem esse conto e eu achei super incrível porque nós participamos, eu já engajada nesse negócio de literatura, ele criou, mas ele foi contando, sabe, assim, da forma dele mirabolante, que eu acho que ajuda isso muito, até para a redação. A criatividade da criança. A criatividade, porque ele começa a se envolver, ele cria o personagem dele, ele conta da forma dele de uma forma lúdica, de uma forma, então eu acho que essas coisas, não aquela obrigação assim, tem que fazer a redação, não, ele tem que escrever aquilo que ele está imaginando, tipo assim, seja o que for e aquilo ser, sabe, nem que tenha um teatrinho, sabe assim, que eles façam um teatrinho no final do ano, cada um contando a sua historinha, é muito legal, né? E deve ser um sentimento de liberdade, né, Aguinaldo? Um sentimento de você pôr vida naquilo que você quiser, na história que você quiser, dá um sentimento de você poder fazer com que as pessoas vivam aquilo que elas quiserem e sem restrição, irmão, porque se for romance, se for uma ficção, se for um livro de, sei lá, de ETs que invadem a prefeitura de Indaratuba, qualquer coisa assim. É, a história é sua, é sua, isso que é legal da literatura, né? Você pode criar o que você quer. E sabe o que é legal da escrita? Às vezes, você tá com muito problema. Assim, às vezes você tem, porque todo mundo passa, e você senta na frente do computador, Vira uma terapia. É, uma terapia total. É. Porque ali você vai estar expurgando tudo que tá dentro de você, você vai estar colocando, é, sabe assim, você vai poder desabafar, você vai poder criar, você vai poder colocar a emoção ali. Todo mundo fala assim, ah, mas eu não sei como colocar, não tem um início. Não tem um início. Você pode começar pelo fim. Tem um autor, Rafael Montes, ele começou pelo fim. Cara, ele... assim, é... Sui, você sabe que eu tava com essa pergunta aqui, desculpa te interromper, porque eu acho que ele chegou, ele não é um escritor tão novo assim, né? Ah, ele é novo. É, é novo. Mas assim, eu tenho percebido que ele tem ocupado grandes espaços da literatura brasileira, levando aí a literatura brasileira pra fora, né? Sim. A gente parece que viveu um hiato de paramos no tempo um certo período e agora com você, com o Rafael, parece que a literatura brasileira tá crescendo pra fora novamente, né? É, assim, o Rafael, na verdade, ele é roteirista, já trabalha aí também, tá fazendo um trabalho bacana. Rafael também, tá bastante tempo, acho que ele tá uns 10 anos na literatura, ele, assim, teve a chance de pegar um agente literário, pra você ter noção, eu nunca, sempre fiz tudo sozinha, eu não tinha gente, eu liguei pra editora, pra saber se eles tinham algum, eu era tão inocente na época, que eu liguei pra editora, porque tava assim, recebemos manuscritos somente com agentes literários, e eu liguei pra eles saberem se eles tinham algum agente pra me indicar, porque eu sou dessas, eu não tenho vergonha de nada, eu acho que o não eu já tenho, então eu tenho que ir atrás do sim. E tinha caído um raio no poste da frente da editora, e o PABX queimou, e a minha ligação caiu na mesa do editorial. Então, entende o que eu falo? Assim, eu acho que tem essas histórias, assim, da gente acreditar. É sorte? Não, não é sorte. É o acreditar, é você acreditar naquilo que você tá fazendo, né? E o Rafael, por exemplo, ele, assim, também acredita muito, tem agente internacional que o ajuda muito, agentes internacionais estão à disposição. Alô, gente, alô, alô, mas deixa ele ainda a tuba, não leva lá pra fora não. ele mora no Brasil, né, então assim, mas Rafael, e ele começou a vender antes de os livros dele. E também tem uma coisa, né, Rafael produz suspense, terror, suspense, terror, tipo, a mulher e o homem vão assistir, assim, o romance, tem toda uma, questões ainda, a gente tem questões, ainda, hoje em dia, muito mais por questões políticas, porque parece que nosso país está dividido. Por exemplo, eu produzi um filme pela Netflix, totalmente privado, ok? Mas, nas redes sociais falavam, ah, porque lá vem autor que está ganhando dinheiro, a Ancine. Gente, pelo amor de Deus, assim, essas pessoas não entendem o que é, e aí tem isso, e aí tem esse negócio de questões também, é, não estou falando questões políticas, mas estou falando muito conservadorismo, que as pessoas acham que é soberana a, a, a informação dela, então, assim, tem muitas questões ainda que é diferente, então, são trabalhos e conquistas que a gente vai, é, dia a dia, mostrando para as pessoas que não tem nada a ver, que é normal, que um relacionamento, é, que um romance existe, isso é sadio, e é importante para se preservar uma relação, então, tem várias questões que a gente vai, aí, amadurecendo. nesse sentido, nesse sentido até do, do, da parte erótica, né, das obras, né, e você sofre dificuldade em abordar isso nas suas obras por conta do conservadorismo? Não, eu não tenho nenhuma e eu tenho um público, eu acho que cada um tem o seu público, mas assim, às vezes vejo, por exemplo, maridos que não deixam a esposa ler, é, assim. Porque é um pouquinho mais erótico, um pouquinho mais picante. É, exatamente, tipo assim, ah, e acha que ela vai ler. Acho que é mais tabu, a coisa parecida. É, exatamente, tabus, então assim, não adianta, eu acho que é evolução, a gente vai, sempre existiu, os romances de banca, tá aí, que as nossas mães, as nossas avós, nossas tias, eu acho que todo mundo já viu alguém lendo um romance de banca e é isso, gente, eu acho que tem público para todo mundo, né, e muitos casos, assim, eu tenho milhares de leitoras e eu converso com todas as leitoras, eu respondo todo mundo nas redes sociais e muita gente melhorou o casamento por causa de ler, porque às vezes a mulher, ela se limita a esperar muito do marido, assim, acontece isso, principalmente leitoras às vezes um pouco mais velhas, sabe, assim, então, tem muitos relatos incríveis, sabe, e eu acho que é importante e faz parte, essa deal faz parte da relação, não que a parte, é pano de fundo de história, para dar um arzinho mais de suspiros para os leitores, mas eu tenho muito leitor homem também, né, e é bacana isso, sabe, porque meu pai era leitor de romance, então, isso, era não, é, 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 tá vivo, né, é, que legal, viu, bacana que inspiram pessoas, então, como você disse, inspirando pessoas no dia a dia e colocando mulheres aí, acho que, mulheres, não só mulheres, homens também, né, se despertarem também, porque existem os dois lados aí nesse sentido, né, sim, bom, vou falar um pouquinho agora, Sui, um pouquinho, você falou sobre família há pouco tempo, poucos minutos agora aí, a respeito do seu filho, é, o filho, Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, nome bonito, Gabriel Becari, né, e ele frequentou aqui, escola aqui na Indaiatuba, não é? Sim. É, essa identidade com Indaiatuba, como é que é? Você gosta de sair com a família por aqui, curtir Indaiatuba, ele também curte bastante Indaiatuba, fala um pouquinho aí, o que vocês curtem aqui na cidade? Os Jimenes, como ele é conhecido em Indaiatuba, é, assim, a gente, eu gosto muito da cidade, né, assim, como eu falei, eu acho que é uma cidade que a gente se sente segura em poder sair, a gente não fica com medo de parar no faró, num faró ou sair e chegar de madrugada em casa, a gente tem medo do que pode acontecer em termos de trânsito, por exemplo, né, é, mas assim, essa preocupação, é, eu tenho preocupação, porque ele é jovem e ele sai à noite e chega às sete horas da manhã, mas fala, já tá claro, tudo bem, É, tem um pouco disso aqui, é, tem em São Paulo também, mas aqui, mais pro interior, tem muito isso nessas festas que eles ficam até o dia seguinte, né, gente, eu não era acostumada com isso, é, eu fui ter, me acostumei e aprendi, é, então assim, ele, é, acho que a qualidade, ele se sentiu, o Gabriel ama tanto, ele é tão indaiatubano, assim, nós somos muito indaiatubanos, a gente ama a cidade, é, acho incrível, como eu falei, eu acho só, assim, é, uma cidade um pouco cara, tá, né, mas assim, tirando isso, assim, é, vejo que tem um esforço de saúde, né, e, assim, a gente, tem problemas na área de saúde, sim, que é impossível, não ter, não ter, né, e a gente vê que tem muita gente que vem de outras cidades, é, pra, pra, morar aqui, morar aqui, né, não, não morar, mas se consultar aqui, né, principalmente no pronto-socorro, né, você vê que tem, dá aquele inchaço no atendimento, e acaba dificultando realmente o trabalho. é, mas assim, eu acho assim, são questõezinhas, né, mas é uma cidade muito boa, pra morar, você vê, assim, você tem câmeras na cidade, em todos os lugares, de saída da cidade, então, eu acho que, como eu falei, essa segurança, de você morar num lugar tranquilo, é, tudo isso é muito legal, né, e Itaiatuba, é uma cidade incrível, e como eu falei, meu filho, ele é muito em Itaiatuba, ele é muito, 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 tipo, é uma pátria pra ele, em Itaiatuba, é muito engraçado. E é muito legal que vocês gostam, né, o que vocês costumam fazer, aí, no tempo livre de vocês, aqui na cidade? Se é que uma escritora, tem tempo livre, né? Se é que uma escritora... É, eu tava pensando sobre isso, assim, bom, meu marido anda de bicicleta, é, tem vários grupos de bicicleta que ele anda, que também, isso é muito bacana, como eu falei, né, a segurança de poder sair com uma bicicleta, é, acho que, e são detalhes importantes, né, é, aos finais de semana, a gente faz muito churrasco em casa, porque a gente, com os amigos, que é, assim, eu falo que o pessoal de São Paulo viaja pra minha casa, é que é engraçado, assim, que todo mundo fala assim, eu não, o povo viaja pra minha casa no Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, tudo, viajam... E uma viagem curta, né, porque ainda atubação, pode uma hora, você tá lá, né, os restaurantes são muito bons aqui, não vou dar o nome do meu preferido, não sei se pode fazer propaganda, pode, gente, manda um abraço pra ele, qual que é o seu preferido, o que que tem, qual é o problema? Não, gente, eu tô falando assim, tem, não, tem vários, né, quero ver se é o meu também, vai aqui, ah, então, mas é verdade, assim, eu gosto muito de carne, então, vocês possam imaginar, assim, que eu falo, são várias opções aqui em Dayatuba, são várias opções, mas assim, é que eu vou nesse restaurante, desde que eu, nessa churrascaria, desde que eu cheguei aqui em Dayatuba, é no Jatobá, você tá falando, é um beijo pro pessoal do Jatobá, não tem problema, aqui, quem sabe a gente não ganha um rodízio, um beijo putim do Jatobá, eu tô falando que assim, é um lugar assim, que você fala, tem tudo, a gente já conhece, sente bem, então assim, mas tem outros restaurantes maravilhosos, comida japonesa, enfim, tem muita coisa muito boa aqui em Dayatuba, né, a gastronomia é ótima, então, opção não falta, né. Muito legal, cara, olha, eu posso dizer bem que gastronomia não falta em Dayatuba, porque eu sou, sou frequentador nascido, né, Rodrigão, eu e o Rodrigão, a gente sabe bem de comida, né, e o Russo também, nosso produtor aí geral, cara, o Russo gosta de comer, bate firme, aliás, todo mundo aqui bate firme, né, é, a gente tá chegando quase no fim da nossa entrevista, e eu queria agradecer você por ter disponibilizado, e queria que você produzisse uma obra sobre a minha vida, não, brincadeira, vai virar fofoca, olha, tem uma história que eu não sei, tem um escritor aqui, um senhor, que um dia eu encontrei com ele no restaurante, e aí, muito simpático, perguntou o que eu fazia, tava com meu marido, eu falei que eu era escritor, e ele falou que, que também, que tinha uma história aqui em Dayatuba, é que eu não lembro exatamente, ele disse que tinha uma, tem uma história, um romance aqui em Dayatuba, que é um, eu nem me aprofundei muito ainda, pra saber sobre a história de Dayatuba, que a mulher se correspondia com, a mulher com, com o homem, por cartas, aqui de Dayatuba, sabe? É o caso do Domênico de Luca, não é? Tem, tem alguns casos aí, que, 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 , que, dentro da cidade, existe o footing, que, que é o footing, homens rodavam de um lado, e mulheres rodavam de outro, e se encontraram, se encontravam, né? E marcavam sempre ali um encontro, então tem muita história romântica, que surgiram aí nesse tipo de footing. Olha o romance de época, hein? Tá vendo? Su, obrigado por você ter vindo ao nosso Indatuba Podcast, a gente fica muito feliz de abrir a nossa segunda temporada, né? É, desse ano de 2024, com a sua presença, saber que você gosta de Indatuba, reconstituir o Família Indatuba, e leva o nome de Indatuba através da sua residência, né? Pro mundo, através de suas obras, e eu queria que você desse um conselho aí, pra, tanto na questão de relacionamento, que a gente pôde perceber que você é experto em relacionamento, mas também no, no conselho profissional também, de quem quer se aventurar nessa modalidade de ser um escritor, ser uma escritora, não sabe por onde começar, não sabe se dá dinheiro, você diz que dá, é só se empenhar. Como é que faz? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem pros nossos, pro nosso público também. Olha, eu acho que escrever hoje, tá muito fácil, porque, se pra publicar um livro, você encontra revisores, você encontra profissionais, profissionais que vão fazer a diagramação, você vai escrever e vai dar na mão de pessoas que vão estar fazendo isso, e é um serviço que, como hoje tem muito, ele ficou um valor acessível, né, não é uma coisa mais surreal. então eu acho que todo mundo que tem vontade de escrever, deve escrever, porque é muito bom, como eu falei, a terapia, eu acho que muitos transtornos, a gente vive hoje com cobrança total, de todos os sentidos, e a sociedade cobra muito da gente, todos os lados, a gente levanta, e a cobrança já começa, você tá levantando os seus compromissos de tudo. Então eu acho que a escrita, ela é aquele momento que é você e você, é você e os seus personagens. Então, é um momento que você, seu, porque a gente não tem o nosso momento, né, então é muito bacana escrever, é muito fácil, e eu aconselho os pais, desde pequeno, contar a historinha pras crianças, e fazer as crianças contarem a historinha, né, ter esse momento, sabe, ter a paciência de ter esse momento, e, meu conselho realmente, pra escrita é isso, e... Eu posso fazer uma pausa dentro disso aí? Porque eu não posso deixar de... Eu sei que o nosso programa tá acabando, o diretor vai matar a gente, não vai não, César. Mas é que você falou de que tá fácil de escrever, Aguinaldo, e eu não posso deixar de falar sobre inteligência artificial na literatura, né? Hoje o acesso ao chat GPT, outras ferramentas, ajudam ou atrapalham a literatura, o desenvolvimento da literatura? Eu acho que a inteligência artificial, ela vai servir como um... um suporte pro autor. de uma pesquisa, talvez de uma revisãozinha boba. Eu só acho, assim, que quando você coloca a sua história dentro da internet, você está alimentando a inteligência artificial com a sua história, né? Então, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado nesse sentido. Mas, por exemplo, ela pode chegar, não deixar a inteligência artificial criar, porque ela não vai criar nada bom, né, gente? A gente tem que colocar a ideia. Mas, de repente, se ela quiser assim, chegar e falar assim, como você me indicaria começar uma história que é assim, assim, assim? Já é um passo. E sentar na frente do computador e começar a digitar. Independente de diagramação, é claro que com o tempo a gente vai estudando. Eu faço curso todos os dias. De tudo. Eu tenho que fazer curso de tudo. A gente tem que aprender tudo. A gente tem que sair da ignorância, né? Então, está muito fácil. Só não... Eu, assim, não aconselho viver escravo e alimente a inteligência artificial contra você, né? Mas eu acho que até a inteligência artificial pode ajudar isso hoje em dia, sabe? Então, eu não vejo o lado negativo. Mas, eu não acredito que a inteligência artificial é igual todo mundo fala assim, criou. Não, não criou. Deu suporte. Porque ela não cria, gente. É, você tem que alimentá-la, não é? É, exatamente. Então, assim, eu ainda não abracei essa ideia e não sei se vou abraçar um dia. Porque eu gosto de escrever. Sui Recker, escritora e em Dayatuba, agora representando muito bem a nossa cidade. Fico muito feliz aí de ter ela aqui no nosso programa. Muito obrigado de coração e que venha muitos e muitos outros livros aí também que venha nos inspirar e inspirar também aí bons filmes como, por exemplo, a Netflix. É, vamos ver se o próximo vocês me convidam aqui para eu dar uma grande notícia para vocês. A gente vai chamar com certeza. Está marcado. Obrigada. Eu estou sabendo, não podemos dar muito spoiler, mas estou sabendo que tem coisa programada. É, tem. Para o segundo semestre vamos bater um novo papo, falar sobre romance policial. Opa, está a dica aí. Fica a dica, hein? Como que o pessoal te acha nas redes sociais, Sui? É, no Instagram é a autora Sui Hacker. É, no Facebook também Sui Hacker é a autora ou a autora Sui Hacker tem duas páginas lá. e na Amazon e também no TikTok que eu também não faço as minhas dancinhas, mas coloco lá os vídeos lá. Né? A gente tem que estar indo não uso o Twitter tenho lá só para acompanhar assim, acho aquele lugar depressivo. Então, mas assim, o Instagram é o lugar mais fácil porque acho que a rede hoje que dá para você se comunicar ali. Então, meu direct está super aberto e eu quero fazer um agradecimento especial por essa abertura da Prefeitura não só por esse podcast mas eu participei também da Semana Literária que teve aqui em Dayatuba que eu achei uma iniciativa eu não tive a oportunidade de falar sobre essa Semana Literária que eu achei incrível eu estive num no no pau preto no no casarão, né? No casarão, é. e achei incrível e as pessoas não sabem talvez não sabem desse espaço dessa semana o quanto ela é importante o quanto é importante assim, eu vi poucas crianças sabe assim eu vi mais uma a turma assim da Bolsa Nova assim eu não vi jovens sabe assim e e é é incrível gente muito legal parabéns porque assim eu percebo que Ana o pessoal da biblioteca aqui da de Dayatuba na alma beijo especial assim foi muito querida sabe ela abriu as portas ela super ela inclusive é minha leitora e então assim a parte de cultura de Dayatuba tá muito de parabéns eu não tive a oportunidade de falar então hoje tô aqui parabenizando a cultura de Dayatuba que legal registrado obrigado aí pela sua participação obrigado Guinaldo e vamos seguir né a gente espera que você volte pra contar essa novidade depois do romance policial com certeza meio internacional também né vamos ver do ano que vem obrigado obrigado Guinaldo tamo juntos segue nós um abraço todo mundo e até o próximo fiquem ligados tem mais novidades pra vocês aí abração tchau